Por acima de tudo o amor Bem, eu prometi para vocês que o segundo bloco ia ter uma leitura e uma visão extremamente maior ainda do que vocês possam imaginar. Mais ou menos no tempo que o pânico teve na RedeTV, nós tivemos uma oportunidade de fazer um programa de umas cinco horas, eu acho, de programa, não foi mais que isso. E como esse programa é parecido com Criança Esperança, Teleton, o Amilk, a RedeTV tem uma intimidade e uma ajuda, carinho muito especial pelo Hospital do Amor e ela nos proporcionou o Emílio poder fazer um programa e o pânico fez um programa. Vocês não imaginam o que aconteceu de cinco horas de pânico ao vivo na TV. Vocês vão ver agora uma expressão que tem daquele grupo do pânico naquela época. Está na sala de ambulatório, perto da brinquedoteca, a sala mais importante, a recepção do Hospital Infantil de Barretos, essa recepção tem toda a homenagem em favor do pânico, numa expressão que vocês vão ver na fotografia que vocês vão ver, que está plotada lá, vocês vão ver a expressão de carinho e de amor que eles puseram. Mas o mais incrível que nesses cinco... acho que... não passou de cinco horas, eu acho. Tipo, olha lá se deu cinco horas, de quatro a cinco horas de programa ao vivo, chamando 0500 ou 0800, não me lembro. Eu sei que nós arrecadamos mais de cinco milhões e meio. Olha o que eu estou dizendo. Por tempo, eu me lembro que eu tive curiosidade de perguntar na produção quanto estava o Ibope naquele momento. Estava em quatro pontos, em quatro pontos. O Ibope relativamente pequeno, mas era o pânico. Um público direcionado, um público muito consciente. E nós realizamos ali, recebemos um artista. Foi uma coisa meio parecida com o Criança Esperança, mas numa forma e numa condição de muito menos expressão de audiência. E arrecadamos cinco milhões e meio, quase um milhão por hora. E aí vocês imaginam a proporção na rede TV. Eu me lembro que logo em seguida fizeram o Criança Esperança. Eu acho que com, não sei se foi 12 ou 24 horas de programa, acho que 12 horas de programa, o dobro do tempo. E arrecadou, arrecadou acho que oito milhões e setecentos, nove milhões. Eu me lembro que arrecadou, por tempo, nós arrecadamos mais que eles. E o Criança Esperança estava com vinte e sete de Ibope. Nós estávamos com quatro de Ibope e o Criança Esperança com vinte e sete a trinta e dois, dando pico de vinte e sete a trinta e dois. Eu fiquei impressionado de ver o carisma do Pânico. Pelo Pânico, nós estávamos numa televisão bem menor que a Globo, mas conseguimos produzir, eles conseguiram, o conteúdo deles, a fórmula deles conseguiu fazer uma arrecadação impressionante. Nós fizemos 50% do ambulatório construído no Hospital Infantil. Por isso que a sala de espera tem uma homenagem para eles e tem o nome deles, pelo carinho e orgulho que nós temos do que eles se dedicaram e se dedicam pelo Hospital do Amor. Talvez seja uma das expressões mais bonitas do que está por trás daquilo, o que está por trás daquele humor cheio de brincadeira, mas que tem uma verdade absoluta que é expressada pelo coração de todos eles. Mas na pessoa do Emílio, com aquele jeito dele, que implaca o carisma dele muito forte, a gente vê a dimensão do amor do Pânico. É uma dimensão ímpar, talvez seja o programa de maior relevância no país, não hoje, não com o que nós falamos hoje e o que nós apresentamos hoje, mas sim de tantos e tantos anos para trás. Como nós podemos falar, talvez seja mais de 14 anos que eles fazem parte da família do Hospital do Amor e nós temos então que devolver esse carinho, esse orgulho para eles, que nós temos por eles e que todo o Brasil tem por eles, todos os brasileiros têm por eles. Talvez seja uma das formas que eu me sinto melhor, começando o ano, enaltecendo e agradecendo pessoas que nós nunca dedicamos muito tempo para falar sobre o amor deles em favor do Hospital do Amor. Então, acho que vocês vão curtir mais ainda agora, ver o tamanho desse coração desses meninos que encantam o nosso país. Mas as crianças hoje, nós temos, nós temos, chegam com o pai, a mãe e os irmãozinhos, nós temos mais de 150 pais empregados para não disseminar a família, porque o pai fica na origem e a criança vai ficar dois anos, um ano, dois anos de tratamento. Quando chega, as mães que chegam lá, depois de seis meses, não acham nem o rastro do pai, o pai já tomou pinga, já fica sem mulher, já caiu na vida e a mulher chega 50% em seis meses das mães que não acolheu a família, isso que o Daniel está falando, a que não acolheu a família, chega lá, não tem o pai mais, perdeu o pai. Então, o hospital tem toda essa capacidade de fazer estrutura, nós temos hoje 620 municípios do Brasil, tem casa de apoio ao redor do hospital, o hospital tem 1.500 pacientes que são mais pobres, que não tem nem casa de apoio para eles, acolhido pelo hospital, e o hospital tem um déficit mensal de 40 milhões. Então, você vê o coração do brasileiro, como é que é generoso. Todo mês, menos 40? Menos, entra faltando 40. Faltando 40. Quando chegou em novembro, dezembro, quando chegou em novembro, dezembro, nós entramos com 50 milhões de déficit por mês, por causa do déficit terceiro dos colaboradores. Então, você imagina, essa solidariedade, uma grande parte desse hospital infantil tem a parceria com o Pânico, você lembra? Eu lembro, a gente fez lá na RTV. Nós fizemos o show lá, fizemos o 0500 e nós arrecadamos 5 milhões e meio em 5, 6 horas de programa na Bandeirante, você lembra disso? Lembro, lembro. Então, você vê o carinho que o Hospital do Amor tem por todo o segmento da sociedade, que mesmo naquele estilo, o jeito de vocês, extrovertido, brincalhão, o tanto que vocês trazem uma coisa séria que é o recurso financeiro, é a consciência, é a oportunidade de poder falar desse assunto. Eu não conheço, Emílio, nenhuma mídia que dá oportunidade para bater nos reis, porque a medicina do dinheiro, ela é elite da sociedade. E ela, então, é muito poupada, porque ela vai cuidar do prefeito, ela vai cuidar... Então, é um negócio assim que você não encontra espaço, cara, para falar. Ô Henrique, é uma contradição, né, isso que você acaba falando, porque o povo brasileiro realmente é extremamente generoso. Extremamente. E aí, quando chega num alto escalão, as pessoas pensam na vida de outro jeito. Você já refletiu nisso? Porque você sempre consegue doação aí de artistas também, do povo, e aí quando chega nas pessoas ali, parece que pensam de uma forma diferente do que a maioria da população, né? Ó, já deu 200 mil aí, ó. Mas é pouco. Maravilha, vamos chegar em um grão aí. O cara deve 50 milhões. Mas vamos... O cara deve 50, a gente vai chegar em um milhão. Se ganhar em grão, a galinha chupar, pra mim. É isso aí, ó. Deixa eu fazer um break. Não, se você puder ajudar, o que você puder, não tem valor só para, porra, para ter um... Ajudar, né? Pô, estamos no final do ano aí, você entra lá, o Pix é pânico, arroba, hospitaldeamor.com.br. Esse é o Pix. O que você puder doar, você vai ajudar a criançada. Esse cara, ele atende o Brasil inteiro, entendeu? É tudo susto. Maravilhoso. Não custa nada e tudo... E, pô, um corpo clínico de primeira... Tudo que tem lá é de primeira... É de primeira categoria. É verdade. Última geração. É última... É, exatamente. Oi, pois não, pode... Não, só para o senhor concluir, que eu tinha perguntado da questão de... A gente fala bastante do povo que tem a doação. O que acontece quando o outro lado, o lado do poder, ele não se conecta com o povo brasileiro? Que é esse povo generoso que doa bastante dinheiro. Eu acho que tem duas coisas que... Muito difícil, mas fácil de explicar. A medicina que enxerga o poder e enxerga o dinheiro, ela tem a habilidade de estar dentro da política. E a política, por sua vez, ela enxerga o que aparece. Ela quer pôr... Você pega o prefeito, ele é doido para fazer um prédio, para fazer um asfalto, uma ponte. O governo também quer tudo que aparece. Tanto é que você vê o país que não tem nem 50% de saneamento básico. E foi feito dinheiro já para 10 vezes isso. Quer dizer, não tem lei. Não tem o... Essa cúpula, ela só enxerga o que interessa para o bolso dela, para os interesses dela. É muito difícil. Esse povo que você está me falando, esse povo só enxerga o interesse próprio. Mas, Henrique, por exemplo, o senhor faz um trabalho maravilhoso que não é interessante para outras pessoas, até pela sua denúncia, e porque você expõe o SUS. O senhor acha que se não tivesse famoso, envolvido, a retaliação em cima da sua obra seria muito maior, o senhor acha? Bom, para você ter uma ideia, a retaliação, ela existe constantemente. Eu posso te dizer agora, eu estou com dois hospitais para ser... Um está pronto, absolutamente pronto, e o outro está em fase de ficar pronto agora em fevereiro. Eu não consigo o credenciamento do SUS, porque o governo do Estado que eu estou, é um governo que tem que... Quem apoia, quem determina a regra do que interessa, primeiro, para a medicina privada do Estado, são eles. Então, você tem uma dificuldade imensa de... Você consegue o dinheiro com o povo para construir, você não consegue o credenciamento, que é o direito de ser uma instituição que tem a vocação de 100% SUS há 61 anos, ela é barrada em todos os lugares que ela chega. Ela chegou na Rondona, foi barrada. Chegou em Tocantins, foi barrada. Chegou em... Agora, eu tive que ter uma audiência agora, tive uma audiência há 15 dias atrás com o presidente Lula, porque é um hospital totalmente pronto, e o governo do Estado de Sergipe falou, nós estamos construindo um, e nós não vamos dar a rúbrica de centro de referência para esse hospital, porque nós daqui a dois anos está o nosso, daqui a dois anos. Isso está... As pessoas... É, é, barbaridade. E o senhor está pronto. Se eu não fosse no... Eu fui no presidente Lula, aí eu fui direto no coração dele, ele mandou, abre o primeiro hospital interestadual. Aí, quebrou uma norma, quebrou uma regra, porque a regra não permitiria, porque o pedido para mim ser um serviço público tem que partir do Estado. Então é muito complexo. Você não tem ideia do que tem por trás disso aí. Ó aqui, ó. A Lenir foi tratada no Hospital de Amor de Porto Velho. Falou que é atendimento de excelência. Ó lá, ó. Os caras falam bem no Hospital de Amor, hein, ô. É sensacional o trabalho que vocês fazem. E não custa nada. Não custa nada. Entra lá, ó. Ajuda lá, ó. Ó, o ajudo do Henrique Prata. O Henrique está aqui, está passando lá. O Henrique Prata não, é o Hospital do Amor. O Hospital, é, mas você que toca lá o negócio. Não é brincadeira, não, ó. Pix, pânico, arroba, hospitaldeamor.com.br. Tem 350. 350. Ô, Emílio, você viu lá. 350. Olha lá, está vendo lá. É, 350, é uma... Uma deve 50... 50, mas vai chegar um milhão. Ô, Emílio, Emílio. Oi. De grão em grão a galinha chupada. É. Você merece, Henrique. Deixa eu te contar melhor pra você. Eu vim aqui no seu programa e depois, uma semana depois, fui lançar o livro. Tá. E aí, marcamos lá com a editor, lá no shopping, de ter duas horas de... É, quantos... 80 pessoas em duas horas? Não, duas horas e meia, vai vir 120 pessoas. Aí, eu vim aqui no pânico. Deu 350 pessoas. Não, não... Engarrafou tudo, atrapalhou os amigos, parentes. Eu falei, vai embora, deixa... Como é que eu ia entregar uma dedicatória pra 300? E eu sou ruim. Você sabe que esse programa só sobrevive por causa da audiência. Que é querido. O programa é ruim. Eles falam. É verdade. O programa é muito ruim. O que é ruim é que tá o bom, Emílio? O que é que tá o bom? A audiência... Você vê que a audiência colabora, ela ajuda. A nossa audiência é sensacional. Sim, é incrível. É, Emílio, mas todo mundo fica com medo do assunto que toca aqui. A Negara sabe que vocês põem pra quebrar, vocês têm coragem, têm coração. E vocês não poupam ninguém. Então, quando o fato de eu vir aqui, você não acredita como é que cresceu o meu prestígio. Por acima de tudo, amor. Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro. O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seuiceurs. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu preço.